Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, me chamo Cristiane Moura. Se você é novo por aqui, já te convido a se inscrever pra vocês não perder nada, porque aqui eu faço sempre receitas lucrativas, receitas face-venda, né? Pra quem sabe você poder trabalhar assim no conforto da sua casa, como é o meu caso, tá bom? E hoje eu trouxe pra vocês uma receitinha super legal pra quem tem dificuldade em sovar massa. Vamos ver, vamos ver. Será que é possível fazer um chocotone gostoso, fofinho, saboroso, gastando pouco e o melhor, sem precisar sovar? Vamos descobrir? Então, deixa seu joinha já aí pra mim, tá bom? No final do vídeo, comenta o que vocês acharam. Se ficar com alguma dúvida, deixa também que eu tiro, tá bom? E bora pro vídeo! Então, vamos lá, gente! Vou colocar no meu liquidificador três ovos inteiros, 120 gramas de açúcar refinado, 250 ml de água morna, 120 gramas de margarina, eu tô usando a de 80% lipídios, e 10 gramas de fermento biológico seco. Vamos bater tudo por aproximadamente um minuto, tá? Prontinho! Depois de batido, vou transferir esse líquido para um bolo. Vou colocar essência de panetone, uma colher de sopa. Caso vocês não tenham, pode colocar essência de baunilha e raspas de laranja e de limão. Vou colocar também duas gotinhas de corante amarelo-gema, só pra deixar a nossa massa com aspecto mais bonito, mais amarelinha. Aqui eu tenho 450 gramas de farinha de trigo. Essa minha farinha é sem fermento, tá? Vou colocar uma parte, misturar um pouco. E já vou aproveitar pra colocar uma pitada de sal, tá bom? Não deixem de colocar, é importante. E agora vou colocar o restante da farinha de trigo. Agora é só misturar muito bem. Como essa massa não é sovada, é muito importante que ela seja muito bem misturada, tá? Vocês vão misturar até ficar uma massa bem homogênea, bem lisinha, tá? Mexam bastante mesmo. U pitcher cura hearts com capaz de subir açúcar, hein? Hein? E agora vou colocar um monte ótimo이야, não sei vullo- снова. Se não tem PP pro sectional! Você pode colocar um monte bom de noção, tá? E aí tá pronta a nossa massa, olha que lisinha, uma massa bem bonita, tá? Agora a gente precisa deixar essa massa descansar por uns 40 minutos a uma hora, tá bom? Eu tenho esse chocolate aqui, que eles são pastilhas, são moedas de chocolate, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou quebrar um pouquinho pra ficar uns pedacinhos menores, tá? Vocês encontram pra comprar gotas de chocolate própria pra fazer chocotone. Como eu não tinha, então eu tô usando esse chocolate, tá? Por isso que eu cortei um pouquinho com a faca. E aqui a nossa massa já cresceu, se passou uma hora, tá? Hoje tá um pouquinho frio aqui onde eu moro, então ficou em torno de uma hora pra crescer. Olha como ela fica bem fofinha. Agora a gente vai colocar o chocolate, vou colocar uma parte, vou misturar muito bem pra agregar bem esse chocolate na massa. Prontinho, e agora eu vou colocar o restante do chocolate, vou deixar só um pouquinho pra colocar na parte de cima do nosso chocotone. Mistura mais um pouquinho. E aqui já tá prontinho, eu vou tá utilizando essas embalagens próprias pra panetone, tá? Vocês encontram em lojas de confeitaria. Essa daí é pra panetone de 400 gramas, tá? Esse tamanho aí. Vocês encontram de diversos tamanhos. E vamos preencher as nossas formas por igual. Música 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 Prontinho, gente. Agora, vou colocar esses pedacinhos de chocolate por cima, tá? Só pra deixar um acabamento mais bonito, tá? Música Música Pronto, agora vamos cobrir e deixar descansar por mais 40 minutos. Música Gente, já se passaram 40 minutos, a nossa massa dobrou de volume, ó. Olha que bonito, está bem perfumada, agora vou levar para o forno que já está pré-aquecido a 200 graus. E aqui está, gente, nossos chocotones já assados. Olha só que lindo, vou abrir, ainda tá morninho, mas eu vou abrir pra vocês verem que delícia, que maravilha essa massa. Olha que fofinho, vocês não fazem ideia do cheiro que está aqui na minha cozinha. Música 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 Bom, gente, vocês viram eu cortando o chocotone, né? Muito fofinho, muito, já provei um pedacinho, tá maravilhoso, tá? Ele ainda está quente, o certo mesmo seria esperar ele esfriar, tá? Mas eu não resisto, vocês sabem que eu gosto de bolo quente, gosto de tudo quente. Mas olha essa massa, gente. Olha essa maciez, tá? Isso aqui a gente está falando de um chocotone caseiro, tá? Não é uma receita profissional, lógico, né? Mas assim, gente, eu falo pra vocês, vocês não vão passar vontade, tá? Porque é muito bom. O cheirinho está incrível, tá? Olha essa massa. Muito fofinho, tá? Eu vou esperar o outro esfriar pra ver como que fica a textura. Mas já deu pra ver que fica muito fofinho. Sabor maravilhoso. Muito bom mesmo. Recomendo que vocês façam. Tenho certeza que vocês vão amar, tá? E é uma ótima alternativa aí pra quem, às vezes, não tem força no braço pra estar sovando, né? Porque o panetone, ou você faz na batedeira, tá? Ou você tem que sovar muito. E eu sei que nem todo mundo tem. Nem a batedeira e nem consegue sovar, tá? Porque o panetone, a massa profissional, tem que atingir aquele ponto de véu, né? Que você abre a massa e ela não rasga. E é bem difícil isso, principalmente na mão, né? Então, essa aqui é uma alternativa muito boa, caseira, né? Sai barato pra gente, né? Porque pra gente comprar um panetone ou chocotone no mercado não é barato. E, sem contar que esse aqui, né, gente? Não tem conservante, né? É muito mais saudável, muito melhor pra gente e pra nossa família, né? Então, façam. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá? Esperem esfriar, se tiver uma grade pra colocar depois que sai do forno, melhor ainda, tá? Se puder deixar de um dia pro outro, melhor ainda, tá bom? Mas, se vocês forem ansiosos assim como eu, aí vocês comem assim quentinho mesmo, tá bom? Me sigam lá no Instagram, vão lá me dar um oi, tá bom? Arroba cristiane.mourooficial. Espero vocês lá. Um beijo, fiquem com Deus e sucesso pra nós! Um beijo, fiquem com Deus e sucesso pra nós! Um beijo, fiquem com Deus e sucesso pra nós! Tchau.